Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive Há um lugar pra chegar A um lugar pra chegar A um lugar pra chegar A uma ponte que me levará pro outro lado Há um sonho real Dizendo os teus sonhos também são meus E quando o fogo se alcança A um engaia pra chegar A uma ponte que te levará Ao teu lado, a um sonho Uma voz dizendo Os teus sonhos também são melhores Vou te levar Te conduzir E quando você alcança Saberás que em todo tempo eu estive Ao teu lado A um engaia pra chegar A uma ponte que te levará A uma ponte que te levará Tua vida também Ao meu sonho A vida eu de te cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos também são melhores Vou te levar Vou te levar Vou te levar Te conduzir E quando você alcança E quando você alcança Saberás que em todo tempo eu estive Ao teu lado Ao teu lado Os teus sonhos são meus Meus problemas são meus E a vida também é minha vida Eu de te cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar Vou te levar Te conduzir E quando você alcança Saberás que em todo tempo eu estive Ao teu lado Eu de te cuidarei Vou te levar Eu de te cuidarei Te conduzir Te conduzir E quando você alcança Saberás que em todo tempo eu estive Ao teu lado Saberás que em todo tempo eu estive Saberás que em todo tempo eu estive Ao teu lado Saberás que em todo tempo eu estive 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 Saberás que em todo tempo eu estive